Não aguento mais ser pressionado Todo mundo pega no meu pé Ninguém liga pros meus sentimentos Ficam dizendo ser aquele é Essa é a mão do que eu tô cruzado de mentir Se rena, meu sonho é virar pra vestir Eu brinho francamente, eu não tô nem aí O cu é meu e eu tô para quem eu crescer Eu sou pintosa, uso rosa, o que tá aí Muita torrada, ninguém diz que eu te Mal vou fechar, mas ninguém vê E me libero, 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 libero Já me joguei na sorte, já me contei Só eu quero revelar que sou bem Eu tô com isso, se for contar, se eu consigo Libero, 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 libero Eu queria ser cabeleireiro Umas cliente até arrumei Mas as rachas ficam me alizando Se nos guardei, coloquei Eu não vou mais me esconder Se revela, se o povo parar de me encher Se eu te atender, juro por você logra E nunca mais vou me bombar com o seu dia Eu sou pintosa, uso rosa, o que tá aí Muita torrada, ninguém diz que eu te Não vou fechar, mas ninguém vê E me libero, 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 libero Eu sou pintosa, eu só me chate E morre, só só eu quero revelar Que sou bem Eu tô com isso, se for contar Eu sou pintosa, eu sou pintosa Libero, 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 libero Eu sou pintosa, pintosa Eu sou pintosa, eu sou pintosa Eu sou pintosa, eu sou pintosa Hoje a noite, hoje a noite É a verdade que eu peço Se a noite, hoje a noite